A noite chega pra nos dominar Com um profundo azul Em meio à escuridão Cortando espaço onde tudo está Guerreiro sonhador A deusa vai buscar Não vou mais me conter Nessa remota e santa guerra A armadura sagrada Vou pedir A paz desfaça a escuridão Brilha a força do poder Acreditar no sonho Vou e pegue a árvore Que em mim todo o cosmo Os teus isstão com você Eu vou lutar Pra sempre ser um serial A paz desfaça a escuridão 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 Obrigado.